E aí pessoal, tudo bem? Voltando a nossa série de vídeos sobre o Vue, a gente vai dar continuidade aqui. Aproveitar que a gente já tem... o que a gente tem até agora, na verdade, é isso aqui. A gente já tá com o nosso menuzinho funcionando. Agora a gente vai partir pra adicionar uma navegação aí, colocando o Vue Walter, pra ser SPA. E pra dar continuidade, fazendo a nossa primeira listagem de produtos, dando continuidade ao curso e tal. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Vue Walter. Pra instalar o Vue Walter é muito simples, você dá o IPN, install, bota, management, save, Vue Walter. De boa, isso aí sem problemas eu conto a isso. Eu já instalei a equipa, obviamente, porque a minha internet tá meio bugada hoje, mas é isso, é de boa. Vou rodar aqui de novo. Beleza. Agora a gente vai configurar o Vue Walter e suas rotas pra gente poder dar continuidade ao projeto. Já tá aberto aqui, então calma aí. Beleza. Legal, tudo funcionando. Voltando aqui ao projeto, pra gente começar a configurar o Vue Walter, a gente tem que fazer o seguinte. Nós vamos primeiro importar o Vue Walter. Import Vue Walter from Vue Walter. Beleza. Agora a segunda coisa que a gente tem que fazer é mandar o Vue usar o Vue Walter. Então Vue, use Vue Walter. Super simples. Beleza. Agora a gente tem que importar os componentes que vão fazer parte das nossas rotas principais. Então assim como nós temos o componente principal, que é onde vai ser renderizado todas as rotas, a gente vai ter que ter os outros componentes que vão servir de container pros nossos mini-componentes. Ficou um pouco confuso, mas quando a gente for fazendo vocês vão entender. Então, por exemplo, aqui na pasta componentes eu criei nossos componentes principais. Então eu vou importar dois deles aqui que a gente vai aproveitar pra fazer o exemplo agora, que são o Categories. Categories from Components. Categories.view. Eu vou usar esse e vou usar o Project. Beleza. Vou usar esses dois aqui por enquanto, mas a gente vai continuar. Beleza. Agora eu vou criar o nosso arquivo de rotas, né? Que seria... Não é nenhum arquivo de rotas. É um array com as nossas rotas. Então, bem do básico aqui, eu vou criar uma constante chamada rotas, que vai ser um array. Um array de objetos. E dentro desse array de objetos eu tenho uma propriedade chamada path, que é o caminho da minha rota. Então no caso de produtos eu boto projects. Vai ser a rota projects, que vai renderizar o componente projects. Ótimo. Agora, fazer a mesma coisa pro Categories. Categories. E vai renderizar o meu componente de Categories. Simples assim. Beleza. Já tenho o meu... Minha variável de rotas. Agora eu preciso instanciar o ViewRouter e falar e colocar... A mostrar essas rotas pro View. Pra isso, eu vou criar outra constante chamada Router. Agora no singular. Eu posso dar qualquer nome a ela, mas vou dar Router. Vai ficar mais didático. E é o que mais a comunidade usa. Então, Router igual a New ViewRouter. E nele eu vou passar um objeto que vai ser Routers. Eu poderia passar assim. Routers. Só que pela anotação do S6 eu posso usar o Shorthand, que é assim. Beleza. Agora, pra poder funcionar, a gente vai fazer uma pequena alteração aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar isso aqui. Esse ElementsApp. E vai colocar Router. Pra mostrar esse objeto aqui pro View. Falar que a gente tá usando realmente o ViewRouter. A gente usou esse Use aqui pra gente usar o ViewRouter. Mas aqui a gente já mostra pro View que a gente tem rotas e quer que use o ViewRouter e tal. Só que ainda a gente tem que montar o componente. Então, a gente vai usar essa anotação de montar o componente aqui. Talvez vocês não estejam familiarizados com essa anotação. Mas a gente usa bastante ela quando vai fazer testes com View. Talvez mais pra frente a gente faça testes pra vocês entenderem como funciona isso aqui. Mas é basicamente a mesma coisa que o Element que tava anteriormente faz. Só que isso aqui eu faço explicitamente pedindo pra ele montar. Então, beleza. Eu apontei minhas rotas. E falei pra ele renderizar isso tudo no meu componente App. Que é o meu componente principal. Beleza. Então, eu vou salvar aqui. E tô aqui na página principal. Beleza. Então, se eu vim aqui... Mas eu não tenho componente nenhum aqui. Então, vamos criar a lista lá no App. Vamos vir aqui. E aqui a gente cria componentes. Usando o ViewMaterial. Ele nos dá o componente de lista. Então, se eu não me engano é MDListItem. MDListItem. Beleza. Cria 4 aqui. Vai ser o perfil. Que a gente não criou essa rota ainda. Mas eu vou colocar ali. Eu vou poder dar uma populada na lista melhor. Categorias. Beleza. Categorias. Produtos. E um botãozinho de sair. Que a gente vai fazer... A gente vai colocar login nesse negócio. Então, até pode ficar legal e tal. Você vê aqui de novo. Aqui eu tenho a minha lista. Só que se eu clicar em categorias, ele não vai pra categorias. Se eu clicar em produtos, ele não vai pra produtos. Quero que essa navegação funcione. Então, pra isso eu tenho que colocar um carinha chamado... RouterLink. Simples. Então, eu tenho um cara chamado RouterLink. Beleza. Só que nesse cara eu tenho um attribute chamado True. Que aqui é o attribute que vai me falar pra onde eu quero que leve essa rota. Então, eu quero que leve pra categorias. Simples. Eu enc de novo. Categorias. Mas... Ele não me levou pra categorias. Dentro de categorias. O componente de categorias eu tenho esse... Esse conteúdo. Eu quero que ele me amostre isso aqui. Só que eu não tô entendendo porque ele não me amostrou. Ele me amostrou porque ele simplesmente não sabe onde renderizar aquele conteúdo. Aonde ele vai renderizar aquele conteúdo? Ele tem que renderizar num container. Ele tem que renderizar numa view. Certo? Então, pra isso eu vou usar o MDRow aqui. Que é do... ViewMathView. Só pra deixar pra gente uma visualização bonitinha. E aqui dentro eu vou colocar um cara chamado RouterView. Que é onde vai ser renderizado toda... Vai ser o container de toda a nossa aplicação. Vai ser tudo renderizado aqui dentro. E no momento que eu coloco ele aqui e salvo, ele já aparece aqui as categorias. Certo? A mesma coisa em produtos. Então eu posso... Vou copiar e colar isso aqui. Vou colocar ele aqui em cima. E vou colocar os produtos aqui. Beleza. Show de bola. Agora é só tirar isso aqui. E a mesma coisa pra produtos. Então se eu vier clicar em produtos... Calma, eu devo ter feito alguma coisa errada. Sim. Eu coloquei categorias aqui também. E produtos. Beleza. Produtos. Tá certo? Então se eu vier em produtos, ele vai renderizar produtos. Se eu vier em categorias, ele vai renderizar categorias. Mais simples assim. Como o Vue Router é simples assim como tudo no Vue. Beleza. Então, por isso foi... Por hoje é isso. É bastante coisa que a gente viu até aqui. Que é basicamente sobre o Vue Router. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo ou com o Ednilson. Por Telegram, o comentário aqui. Mas como exercício de casa, eu quero que vocês consigam... Aqui, ó. Vocês notam que quando eu clico aqui, ele muda a rota. E se eu clicar fora, ele tá na rota, mas ele não fecha. Então eu quero clicar em categorias, ele fecha o menu. E já cai aqui. Então, como exercício de casa, eu quero que vocês façam... Quando eu clicar aqui, ele vai pra rota. Que ele já tá indo pra rota, no caso. Mas eu quero que ele feche o menu também. Pra poder ficar com uma UX melhor. Ao invés de eu ter que clicar na rota, eu tenho que fechar o menu. Então eu quero que... Quando eu clico na rota, ele já puxo a ação de fechar o menu. E fecha. É basicamente isso. Então isso é tudo, pessoal. Na próxima aula a gente já vai ver como listar os nossos primeiros produtos. E deixar isso aqui dinâmico. Ao invés de deixar só e-commerce web school. Aparecer produtos aqui em cima. A gente fazendo isso tudo sendo passado por parâmetros, então. Então é isso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí